Fala galera, acompanha o canal Wellington Halper, mais um detalhe, colhedora case 9900, que eu achei interessante, farol de troca faquinha, vai no corte de pontas ali, mudou o posicionamento de botão liga e desliga, e farol no compartimento de motor para manutenção. Então, é localizado aqui, está os dois aqui, apagou e apagou lá, beleza? E o que chama a atenção aí? Que se tiver ligado o farol do corte de pontas, eu vou fazer um teste agora, ver se o corte de pontas e o do compartimento do motor da partida independente, para isso que é o vídeo. Eu vou fechar o compartimento de motor, do lado de lá, porque tem um sensor na porta, que também tem um farol do lado de lá, vamos dar uma olhada, já auxilia aí na manutenção do equipamento. Ó, está ali ele, beleza? E o sensor lá em cima, vem com o LED agora lá na ponta lá, para mostrar que está ligado ali, que está funcionando, que está de acordo, ficou igual o motor aí do corte de base, ficou igual o sensor do corte de base, ou a rotação do primário lá, que acende um LEDzinho ali. Tá, fechei. Agora a gente vai tentar dar partida no equipamento, e deixei só, vou deixar só o do compartimento do motor ligado, para ver se ela continua funcionando ou dá partida, caso eu abra a porta aí e deixe o farol do compartimento do motor ligado para fazer uma verificação. O do corte de pontas lá eu desliguei, né? O que chama atenção é que se eu deixar o do corte de ponta para trocar a faquinha, se entende o que, né? Foi interessante isso daí. Se tem alguém embaixo da máquina, né? Se tem alguém trocando faquinha, o farol vai estar ligado, e a máquina não vai dar partida por motivo de segurança. segurança. Olha que legal isso aí. Interessante, muito, muito bem pensado, esse detalhe aí. Então vamos lá, ó, 9900, vamos dar partida com o compartimento do motor ali, os faróis ligados, vamos ver se ela vai dar partida. Pediu para sentar ao banco, né? Vamos sentar. Vamos ver se ela vai dar partida, agora vai gerar outro corte de um dia. Olha aí pessoal, funcionou, beleza? Agora eu vou fazer o contrário, vou desligar os faróis do compartimento de bomba e motor ali, eu vou deixar só o farol do corte de ponta ligado, para a gente ver o erro que ela vai apresentar aqui, relacionado a esse assunto de segurança aí, beleza? Então vamos lá. Vou apagar do compartimento, né? De bombas aí, motor, e vou acender do corte de ponta, né? Como eu já havia dito, é interessante, porque se o farol está ligado, é sinal que tem alguém dando manutenção em faquinha ali, né? Fazendo uma verificação, ou fazendo a substituição das mesmas aí. Então vamos lá agora, tentar dar partida no equipamento. Monitor aí, vamos dar partida. Aí ó, partida do bloco do motor. Impossível dar partida do motor, porque a luz de serviço, vamos de novo. Que a luz de serviço do cortador de base está ativa. Ignore a condição utilizando, vamos ver. Ignore a condição utilizando o botão de diminuir velocidade do motor. Ou seja, teria que dar partida aqui, né? Então vamos ver se seria um erro, alguma falha, por algum motivo, você consegue dar partida apertando para trás aqui. E vamos ver se vai estar ligando aí. Deixa eu achar uma forma de manter o celular aqui. E apertar lá e girar a chave. Complicado. Apertei para baixo, né? Vamos ver se vai dar partida. Deu partida. Olha o código de erro que apresentou lá. Acelerador, sistema mecânico responsável, ou seja, ajuste e tal. Vamos diagnóstico para ver o que ele fala. Diagnóstico. Defeito, interruptor. Enfim, é um código aí que eu ainda não tinha visto. E ficou interessante fazer o vídeo e acompanhar como que a máquina funciona aí. Para ter o entendimento. Beleza, galera? Olha só para a gente entender. Como que funciona, né? Então, farol do corte de ponta ligado. Não aciona, mas eu aciono aí com o botão de acelerador apertado para trás aí, para baixa, né? A partir da mínima acelerada aí. Para poder funcionar por algum motivo, algum erro, algum problema. Farol queimado, circuito aberto, sei lá. E vem haver uma necessidade de estar ligando o equipamento. É só uma curiosidade. Uma segurança aí que ficou legal. É bacana essa ideia aí da case. Gostei. E ficou show de bola. E nada mais justo que os interromptores do farol. Você tem no compartimento de bomba ali. Se você já está lá embaixo, pega uma faquinha e já liga o farol. Quantas vezes eu não desci e esqueci de ligar esse farol. Teve que subir de novo na máquina para estar ligando o farol. Beleza? Mas é isso. Compartilha. Deixa seu like. Deixe já. Muito obrigado a todos aí. Faz algum comentário. Manda aí embaixo aí para a gente. Nunca sabemos de tudo. Aprendemos todos os dias. Olhadora case 9900. Algumas outras novidades aí. Eu vou estar mandando aí aos poucos. Alguns vídeos aí para o pessoal. E acompanhando aí. Passo a passo. Tchau.